E sem munição né? Mano, então calma aí, deixa eu fazer uma conta aqui, 4 vezes 10, 4 vezes 10, 4 vezes 10, 4 vezes 10 é 40, porra O cara é 40 mil e 10 pistola, tropa, teguinha mano Meu gordinho favorito, o Gal já começou o projetinho, você vai entrar nessa também Gente, me leva pra alguém lugar, pelo amor de deus Papo reto, eu vou no motora, papo reto, devagar mano No final ia ficar tudo bem Porra passarinho, porra passarinho, vai 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 Tem um X Tem L7 Nossa Nossa Eu to nem respondendo nele, não to nem respondendo nele fi, no whatsapp mais Os cara cala a boca ai bobó, a gente vai morrer ai mano Tá achando ruim, tá achando ruim o mutacal porra É porra, isso mesmo cara É fila da puta Morre ai filho da desgraça, morre seu filho da desgraça Ai ó Ai ó Ai ó Ai ó Ai ó Tem que se fuder mesmo seu fila da puta Ih, é policial, caralho Caraca Vai matar meu amigo assim não fila da puta Ele vai morrer no soco mano, não é possível Ele vai morrer no soco mano, não é possível Vai dar um Ele morreu no soco quando ele tava armado Tipo, aonde ela ta no mapa, mas é a mesma nada hein Mano, como que vocês caíram mais rápido? Como nós caíram mais rápido? Como nós caíram mais rápido? É a posição que você... Meu Deus Eu abri Alan, eu abri Eu não tenho nada a ver com isso Eu não tenho nada a ver com isso Caraca Caralho, cadê? Não abre Não abre Somebody wants Told me the world is Guarda bem O cruzamento Arrepita É o Ney? É o Ney? É o Ney? Vamo ver se o Ney joga mesmo Vamo ver... Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vem goleirão Vem, vem, vem Iiii Iiii Nossa Tem um esquerdo, tem jogando esquerda Tem três aqui no meio, três aqui no meio Três aqui no meio, três aqui no meio Aqui ta morto, aqui na esquerda ta morto Tem um cara aí na caixa ainda Caí na água, tropa, caí na água Morri afogado Morri afogado Morri afogado Joga na esquerda morando Um tiro, um tiro, cara Um tiro esse marcado, velho Caralho, um tiro, um tiro Caralho, um tiro Caralho, um tiro Caralho, um tiro Caralho, abriu o bugle Que viado Abriu o bugle Caralho 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 Que susto Corre, corre Caralho Caralho, desgraça Acabou Caralho 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 Que valorante que ele perdeu Passa o teclado Caralho Caralho Valorante, eu no teclado, você no mouse Agora Caralho 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 Boa, Floresta. Espotou! Espotou! Abriu o tapa, abriu o tapa, abriu o tapa. Não falou de Ken. Não falei de Ken. Vão temer. Ai… Ó o Rui, ó o Rui. Que isso? Eu vi! Eu vi! Cara, para de ficar cheirando a parede. Tenta dar uma mão… Dá uma estrefa, estrefa a camisa, estrefa. Não se mete comigo! Estrefa diminuiu. Calma o time, calma o time. E Beltrão… Toma, meu filho do caralho! Toma! Você é ruim! Você é ruim! Não botava no pé, não botava no pé, não botava no pé. Tá de rua, chuta! Puta, aperta a X, aperta a X. Calma! Mas Beltrão, corre! Ah, caralho. Não, não, para de trocar uma para mim. Vem aqui, mata aqui, tu vai ficar, mata, mata! Chupa, filha da puta! Tem mais, tem mais! Não, tem mais gente viva, cara! A gente acabou do rádio, mano! Tem mais um vídeo aí não, Beltrão! Antes de tudo a gente já coloca isso aqui, tá bom? Beleza? Isso aqui eu já falei que não é bagunça. Agora como que coloca isso aqui por cima do fio, não sei. Quer ajuda aí, irmão? Chega atrás aqui desse aqui. Opa, claro. Vem aqui, passa. Isso, calma. Deixa eu ver se tá certo. Tá beleza aí? Tá tranquilo. Tá bom então? Vou dar uma amarrada aqui, tá? Beleza. Tá apertado? Tá doendo não? Não. Pode ir mais então? Pode ir mais, pode ir. Então fechou. Pronto. Agora quer que eu amarra seu? Eu vou querer também. Opa. Cuidado. Caraca! Amarra com cuidado, mas pra gente garantir que não vai machucar. Beleza. Isso aqui é super proteção e ao mesmo tempo profissionalismo, né velho? E aí, tá doendo? Ah não, tá de boa. Pode apertar aí. Beleza. Fechou. Pegou o sal. Pegou o sal, pega o sal aí. Brinca com ele. Irei brincar. O limão aí vai fazer uma limonada. É isso mesmo? Por mais, né? Não, aqui ó. Mais wasabi, pergunta mais fácil. Menos wasabi, pergunta mais difícil. Pô, por que o menos é mais difícil? Porque se... Era pro maior ser mais difícil. É. Posso ser seu padrasto? Cara, cê pode ser banido se você quiser, né? Continua a fazer esse tipo de comentário aí que cê ó, rala. Joga essa água aqui. Pode tacar. Mãe, não sei fazer arroz, velho. Ah, não. Vai jogar essa água aqui pra quê? É só um por... Chega, 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 chega! Tá louco? O cara tem que cobrir o arroz e a água. Aí quando secar o arroz vai tá pronto. Ah, é isso mesmo. Pode tacar então. Deu, 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 deu. Tá louco. Meio litro d'água aqui, velho. Que isso? Vai ter que jogar um tiquinho de água fora. Ah, o arroz tá afogando. Caraca. Tem que você preencher ele todo. Afogou o arroz. Por isso que é arroz afogado. Vou tomar esse leite também que eu tô achando que eu tô bem não, velho. Tem a neite ali pra você, ó. Tem leite pra mim? Muito obrigado, velho. Que é bom, velho. Que é leite o cara fornece na hora. Vem cá, vem cá. Mano, esse jogo aí é do caramba, velho. Carada. Peraí, esperaí. Essa aqui é a estratégia. Vem cá, vem cá, vem cá. Agora da mamadie. Vem lá, velho. Tem que eu ir. Mas não é sujeira não, porque eu tomei banho Ah, tropa, esse daqui está tilt, mano Tá tilt, mano Começa a cair casquinha assim, é porque está tilt, ó Que o senhor passou da vencidade, mano Ah, calma Vencidade, mano Perdi 80 Você é vesgo, fica fácil de ver Usa teu dom, que dom, cara Eu tô? Cara do mano é melhor, mano Ah, me caguei, caralho, me caguei, irmão Caralho Os caras mandaram no teu chat que a minha risada dá tesão Que porra é essa, meu irmão? Ah, tem uns esquisitos Caralho, que que é isso? E tu continua cargalhando, né? Tá ligado, né? Isso lhe é foda, né, doidão? Que ele não para de rir, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí